Quem não conhece Nilce de Soares de Magalhães, mais conhecida como Glória Menizes? Ela nasceu em Pelotas no dia 19 de outubro de 1934. Aos seis anos de idade, ela mudou-se para São Paulo com a família, onde ela cursou a Escola de Arte Dramática. E ela montou um grupo de teatro chamado Jovens Independentes. A carreira profissional da atriz teve início na TV Tupi, em São Paulo, em 1959, na novela Um Lugar ao Sol. Em 1962, participou do filme O Pagador de Promessas, ao lado de Leonardo Vilar e Anselmo Duarte. Em 1963, ao lado de Tarcísio Meira, protagonizou a primeira novela diária da televisão brasileira, Ocupado, transmitida pelo TV Excélsior. Foi durante essa novela que os dois atores começaram a namorar. Os papéis marcantes que Glória Menizes interpretou na TV foi uma mulher de muitas personalidades, Maria de Lara, Diana e Márcia, em Irmãos Coragem. Em 1970, a mulher do povo, Ana Preta, em Pai e Herói, em 1979, ambas, de Jeanette Clare. As românticas Jordana, em Jogo da Vida, em 81, Roberta Leone, em Guerra dos Sexos, em 1983. A malvada Laurinha Albuquerque Figueroa, em A Rainha da Sucata, em 1990, e Marta, em Torre de Babel, em 1998. A ambiciosa Tereza Fragadantas, corpo a corpo, a brega Rosemary da Silva, em Brega e Chique. A aristocrata baronesa de bom sucesso, Laura Corrêa de Andrade Couto, em Senhora do Destino. A riquíssima Irene Fontini, em A Favorita. E a divertida perua Estelinha Alcântara, em Totalmente Demais. Muitas novelas que os fãs de Glória Menizes, hoje ela não está mais atuando, né? Glória Menizes é casada com o ator Tarcísio Meira, desde 1962. Um dos casamentos mais duradouros, né, gente? Entre atores aqui do Brasil. Os dois são pais também do ator Tarcísio Filho, o único filho do casal. A Glória Menizes tem outros dois filhos, João Paulo e Maria Amélia, de um casamento anterior com seu primo, Arnaldo Brito, realizado quando ela tinha somente 18 anos. O nome dela, gente, Nil Cedes, é o resultado da junção entre o nome dos pais dela, o senhor Nilo e Mercedes. Já Tarcísio tem o nome de Tarcísio Pereira de Magalhães, sobrinho, mais conhecido como Tarcísio Meira. Trisavô dele, gente, foi um coronel tenente, Antônio Joaquim Pereira de Magalhães. E essa linhagem tem consignidade com o Promártir da Inconfidência Mineira, o Tiradentes, e com o cientista Vital Brasil. Olha que interessante. Em 1963, eles faziam a primeira novela juntos. A novela se chamava Dois Tracinhos 5 4 9 9 Ocupado. Esse era o nome da novela, uma das pioneiras da TV, né? Eles formavam um casal nessa novela. Ela se referia ao número de um telefone, pois a Glória Menezes fazia um papel de telefonista de um presídio. E ele se apaixonou pela voz dela e uma ligação por engano. A novela produziu só 42 capítulos. Eles foram flagrados na cadeira de rodas aí no aeroporto Santos Dumont, mas eles não estavam doentes, não. É norma do aeroporto, né? Que pessoas de idade, assim, tem que ser transportados ali pela segurança dele na cadeira de rodas. Tarcísio Meira vai fazer 85 anos e a Glória Menezes 86 anos. Ele estava, o ano passado, com a peça O Camareiro. Ele seguia na ativa, mas ele reconhece que ele está um pouquinho com a saúde meio que debilitada, né? Ele chega e deixa o teatro da capital paulista na cadeira de rodas, porque, segundo ele, ele arrebentou o menisco e teve que ser operado três vezes. E esse eterno galã confessa que também o envelhecimento e a proximidade da morte o assusta. Olha só o que ele diz. A morte me assusta. Ninguém gosta de pensar que o fim está chegando, mas ele está chegando pra mim. É triste também lidar com a perda dos amigos. Certa vez fui receber um prêmio de cinema. Dei de cara com o diretor de teatro, Antunes Filho. Foi uma alegria, porque fazia anos que eu não o via. Eu disse, Antunes, somos sobreviventes. Pouco tempo depois, o próprio Antunes morreu. A esta altura da vida, muitos colegas da minha idade se foram. Daqui a pouco vou eu. Talvez eu deixe um vazio nas pessoas. Olha só, gente. Sobre o casamento com Glória Menezes, ele fala que eu amo minha mulher e ela me ama também. Ao menos creio que seja assim, porque ela me aguenta há 56 anos. Um casamento feliz não se faz. Ele simplesmente dura. Não somos os únicos, porque tem muita gente com um casamento mais estável do que o nosso. Fora do meio artístico, é normal as pessoas ficarem casadas por tanto tempo. Está aí, gente. Esse casal de artista, um ícone nas novelas, estão juntos até hoje. Eles não estão mais ali participando de novelas no momento da Rede Globo. Mas está aí, gente. Sobreviventes, como diz ali, Tarcísio Meira. Quantos talentos da televisão brasileira cabem em um vídeo? Olha só, Glória Menezes, Bete Faria, Tarcísio Meira, Juca de Oliveira e Otton Bastos. Temos atores e atrizes maravilhosos que estão meio sumidos da mídia, mas está aí. Atualmente, Tarcísio Meira e Glória Menezes moram na cidade de São Paulo. Bye, bye, gente. Tarcísio Meira e Glória Menezes moram na cidade de São Paulo. Tarcísio Meira e Glória Menezes moram na cidade de São Paulo. Tarcísio Meira e Glória Menezes moram na cidade de São Paulo. Tarcísio Meira e Glória Menezes moram na cidade de São Paulo. Tarcísio Meira e Glória Menezes moram na cidade de São Paulo.